Ganhadora do iPhone, ó! Alô? Clarice! Mentira, eu voltei! Quer que eu desligue? Não! Ai, tão maravilhoso! Não, mas não é o Felipe que tá falando não, é o assessor dele! Mentira, é o Felipe que tá falando, mas é o do Felipe! Olha, me assiste mesmo, me acompanha, né? Tô maravilhoso, tô tão soco! Obrigado! Você acabou de ganhar o iPhone, tá sabendo? Tá, então deixa que eu peço pra eles re-fazerem o sorteio, então eu vou ligar pra próxima pessoa! Não, não, eu tô muito feliz! É, eu só queria falar que você é maravilhoso, Felipe, você faz um trabalho incrível! E também adoro você, que a nossa gente fica de cara com o que você faz, velho! Sempre bom ajudar, tá vendo? Eu sempre recomendo! É isso, é isso! Mesmo que não ganhasse, né, o que a gente fala pra todo mundo que tentou e não conseguiu, ajudou a gente bastante aí com os animais, é isso que importa! E eu sempre vou ajudar, sempre todo ano, pode contar sempre comigo, viu? Obrigado! A gente vai fazer daqui a pouco de um carro aí, uma ação de Natal também, então eu espero que você participe de novo! Com certeza, sem dúvidas! Felipe, muito obrigado! Você é maravilhoso, continua fazendo o que você faz, a gente precisa de pessoas que têm em você, viu? É isso, vamos fazer umas pouquinhas, te vai ajudando aí uma vidinha de cada vez, né? Felipe, muito obrigado! Um beijo! Tchau, tchau! Obrigada! Então, lá pra Brasília vai o nosso iPhone 12 Pro Max 512 e a gente vai agora fazer uma outra rifa nos próximos dias de um carro ou dois ou uma rifa de Natal, sei lá o que a gente vai fazer pra ajudar que esse mês foi bem pegado em esses gases difíceis e nossas contas passaram de 150 mil reais, tá bom? Um beijo! Um beijo, obrigado! para quem participou. Tchau.